Tentei proibir E pensar em você Mas como desistir O que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai meu amor Que raiva que me dá Madrugada solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe não vejo ninguém Quanto mais eu tento Te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah meu amor Que raiva que me dá Madrugada solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe não vejo ninguém Quanto mais Quanto mais eu tento Te odiar Mais te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer Me machucar E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar